Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. Tragédia no dia das crianças, uma menina de 12 anos morre afogada na praia da Ponta Negra. De acordo com a polícia, a menina estava tomando banho com a mãe em uma área proibida da praia. No negócio municipal, a criança estava, juntamente com a família, naquela área que está fechada ali para o público. Ela ainda chegou a ser socorrida e recebeu os primeiros socorros ainda no local, mas acabou morrendo. Nós começamos a procurar, mas só que a gente não encontramos mais. Aí eu avisei o rapaz, ele foi lá, e aí quando eles encontraram ela, ela estava falecida. Fies comemoram o dia de Nossa Senhora Aparecida e a criançada ganha uma missa especial. Às 10 da manhã, o santuário de Aparecida estava lotado de pequeninos. Enquanto alguns assistiam as apresentações teatrais, Gabi preferiu agradecer. Eu adoro aprender. Eu sinto saudade da minha avó, mas ela sempre está comigo. O que você veio fazer hoje ali na hora que você estava rezando? Rezar pela minha avó, pela minha família, eu sinto saudade muito da minha avó. Obrigada. Ela perdeu a vozinha dela, tem pouco tempo, e ela veio rezar pela vozinha que se foi. Cristiane é devota da padroeira e diz que todos os anos é tradição trazer os filhos nessa data. Mais do que um feriado, esse dia tem significado. Além dela ser a padroeira do nosso país, de casa, ela também é a padroeira das crianças. A programação termina com uma missa campal, celebrada pelo padre Amarildo Luciano. Uma casa no Novo Aleixo pegou fogo hoje, enquanto os moradores foram para um balneário. O incêndio começou às oito da manhã. Segundo moradores, tudo começou por conta de um curto circuito e um fio elétrico. A casa de madeira aqui na rua São Edson, na Zona Norte, ficou totalmente destruída. Os proprietários do local tinham saído para um balneário em comemoração ao feriado desta segunda. Os vizinhos denunciaram um tempo de espera para o início da ação dos bombeiros. Comecei a controlar o fogo aqui, ligaram, aí eu mandava minha mulher ligar para lá, eles não atendiam. De ligar foi o telefone na cara dela ainda, entendeu? Os agentes afirmaram que atenderam a ocorrência em cinco minutos e quando chegaram no local, a estrutura já estava comprometida. O tenente explica a importância do 193, número de emergência da corporação. É necessário, é muito importante que se ligue para o bombeiro 193 logo no início. Pode se ajudar a tentar combater e tudo, mas que o bombeiro seja chamado no início da ocorrência. Algumas pessoas disseram ter ligado para o 193, mas receberam a resposta de que todas as viaturas estavam ocupadas em outras ocorrências de fogo pela capital. Neste domingo, 27 incêndios foram registrados em Manaus e na região metropolitana. Os bombeiros levam em consideração o atendimento prioritário, aquelas ocorrências onde as chamas estão mais intensas ou quando geram mais perigo à população. Primeira situação, ao receber a informação, a gente faz a avaliação do nível de ocorrência, qual o nível de prioridade. Então, nós tivemos diversos níveis de ocorrências em diversos níveis de prioridade no dia de ontem. Ontem, em um incêndio em vegetação, também na Zona Norte, a população denunciou o mesmo problema da falta de apoio dos bombeiros. E esse foi o Boletim Tempo. Uma boa noite para você e até a próxima. E até a próxima. Tchau.